Seu pláculo encheado Seu pláculo encheado Nada a correr da madrugada E o bate-fá na pauta de bargonz Tia estava de cintinela Cacete onde é que está, tá periei? Será que é que é o passarão? Mas aquele casal está bem no escuro Como é que é que é que é que é o passarão? Cacete onde é que está, tá periei? Será que é que é o passarão? Mas aquele casal está bem no escuro Como é que é que é que está, tá periei? Seu pláculo encheado Já não é romper da madrugada E o bate-fá na pauta de sal, pau Tia estava de cintinela Seu cargolo a cheia Nando a correr da madrugada Teu bate fornando paute de bargonz Tia tava de cintinela Cacete onde é que está, tá bem Será creguinho o passarão? Ma que o casal tá também na escur Hum, olha tia, tá goitás Cacete onde é que está, tá bem Será creguinho o passarão? Ma que o casal tá também na escur Hum, olha tia, tá, vou tear Que eu bate fornando paute de barra E se vi se pirilhou Que eu papa fornando paute de barra Ma que o casal tá 지금 Luma tia, tá goitás Que eu bate fornando paute de barra E se vi se pirilhau Que eu bate fornando paute de barra Ma que tem que passar um pau Tia, que o casal tá Que eu bate fornando paute de barra E se vi se pirilhau Eu bato e falo em pau, pra tentar passar o pau Tinha bagulhas, tia, 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 tia Até que enfim já chega aquele dia Até que enfim já chega aquele hora Desconfiança já volta à realidade Tio, tia, tia, um tri que acorda todo mundo Pio que o nome a oba xea Quantia del quer sentinela Tio, tia, 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 tia E se metod na mera porta Pago ti que o nome, o ba xea Lá me existe aquela confusão Um boi a pipa até mundia Tio dá um grito ao cor de todo mundo Pior que o nome na lua xia Quantinha daquele sentinela Tio zanima Tio zanima Tio zanima Tio zanima Tio zanima Tio zanima